Dois assassinatos foram registrados no bairro Parolin nesta madrugada. Um dos homens foi morto na frente da esposa e do filho pequeno, o outro no meio da rua. Mais uma madrugada com movimentação da polícia no bairro Parolin, um dos bairros mais populosos de Curitiba. Dois homens foram baleados. A primeira vítima foi encontrada logo aqui na frente, no meio da rua. O jovem tem cerca de 20 anos e não foi identificado oficialmente pela polícia. A outra vítima estava na casa em que morava em Umbeco. Pedro Soares de Paula, de 36 anos, foi morto na frente da mulher e do filho pequeno. A esposa dele não deu muitos detalhes, aparentemente, sem muitas informações. Pedro, que não tinha passagem pela polícia, estava na cama e foi baleado mais de 10 vezes. Os assassinos ainda pediram que a esposa saísse da residência com o filho do casal. Aparentemente, uma execução, muitas cápsulas em cima da cama e já estava em óbito também. Há três dias, bem perto do local do duplo homicídio, também durante a madrugada, Michael Fernando Delgado, de 31 anos, foi morto. Ele passava por um Beco com a namorada. A jovem está grávida e foi poupada pelo atirador. Para a polícia, tudo indica que os crimes têm relação com o tráfico de drogas, tão presente na região. Ouviu a frase aí do Marcelo, a última, né? Tudo indica que o crime tem relação com o quê? Com as drogas. Tudo indica que o crime tem relação com o quê? Drogas. Com o quê? Drogas. Drogas. Drogas.